Olá pessoal, eu estou de volta. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caixa de recordações. Há muito tempo que eu quero revelar fotos, sabe, pra ter em casa e não ficar só no computador. Eu já perdi muita foto boa porque eu deixava no computador e troca de computador, mata o computador e perde algumas fotos. E eu não queria mais que isso acontecesse. Então eu revelei muitas fotos, muitas, muitas, muitas. E agora eu vou fazer uma caixa de recordações pra guardar todas elas, né. Porque eu não posso deixar assim à toa, tem que ter um canquinho especial pra guardar esses momentos. Bom, antes eu quero dar uma dica pra vocês que é onde eu revelei as fotos porque eu revelei online. Eu revelei algumas fotos nos últimos tempos. Aqui na minha cidade eu paguei um real por foto. Gente, achei um absurdo de caro. E aí na internet sempre tem promoções de fotos por 19 centavos, 50 centavos. E mesmo com o frete, sai tipo mais da metade do preço que eu pagaria aqui na minha cidade. Então eu revelei em dois sites que eu vou recomendar pra vocês agora. Agora, o primeiro site é o NiceFotos, ó. É, eu não tô sendo paga pra falar sobre isso, é porque eu realmente comprei, eu realmente gostei. No NiceFotos eu já tinha comprado anteriormente, alguns anos atrás, essas aqui, que tão no saco até hoje. Que foram 50 fotos. E aí eu resolvi pedir novamente. Outro pacotinho com 50, cada foto dela que saiu 30 centavos com o frete. E pedi também este fotolivro do meu casamento. Eu já tinha feito, eu tenho o álbum do meu casamento, mas tinha muitas fotos que não couberam no álbum, sabe? E aí eu fiz esse fotolivro com as fotos que restaram. O bom desse fotolivro é que não tem limite de foto. Você mesmo vai montando. Então aqui, tipo, se você quiser botar uma foto só, você coloca. Se você quiser colocar duas por página. Aí você, tá vendo? Tem a opção de você colocar, tipo, mais fotos, ó. E aí você vai montando do jeito que você achar melhor. Olha que linda essa página. E essa, acho que tá dando pra vocês verem. O que eu comprei foi no site Foto, eu vou deixar o link aqui embaixo, Foto com PH, e aí vim nessas baladas assim. Só que eu tive muita dor de cabeça. No mesmo dia que eu pedi esse, eu pedi o Danais Fossos, que chegou exatamente com oito dias. Os dois vieram pelo correio. E o que aconteceu? Esse aqui demorou três semanas pra chegar. Chegaram os dois pacotes de uma só vez. Porém, esse veio certo, vieram as minhas fotos. Assim. Só que nesse daqui vieram 100 fotos de outra pessoa. Fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas aí eles mandaram o dia de volta e... Enfim, resolveram o problema. E aqui a gente tá com o tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porém eu tive dor de cabeça. E eu confesso que eu não compro novamente esse site. Agora, sempre que quiser comprar fotos, eu sinceramente prefiro não me arriscar. Em nenhum outro site, sempre agora eu tô comprando nice fotos. Porque eu sei que chega tudo certo, chega num prazo bom e... Enfim. Então a dica é essa, agora vamos ao tutorial de hoje. Vamos precisar de uma caixa de papelão. Eu vou usar essa daqui, ó. Ela não é tão grande. Fotos, que já tenho várias aqui, todas cortadas. Eu preferi imprimir tudo em preto e branco, mas aí você faz como você preferir. Cola branca e vamos começar. Vou começar cortando essa parte aqui, ó. Essas abas. Porque eu vou fazer uma nova tampinha pra essa caixa. Agora, nós vamos espalhar a cola. Você pode usar um pincel pra espalhar, mas eu vou usar esse pedaço de papelão mesmo. E a cola branca. Eu vou abrir assim pra ficar melhor. Porque se a gente deixar aglomerado, sabe? Vai empelotar todinho. Bom, essas partes que ficaram sobrando, a gente vai pôr assim, ó. Pra dentro. Mesmo que corte, sabe? Eu coloquei aqui um pouco de cola e com um pincel, um pincel assim, ó. Se você tiver um pincel mais grosso do que o meu, é ainda melhor. Nós vamos pegar a cola e vamos passar por cima de toda a nossa gravura. Pra tipo, pra não soltar, sabe? Já que é papel comum. Pode ser que se deixar assim a cola por cima, ele solte e aí ele vai perdendo a cor com o tempo. E dessa forma a gente consegue preservar um pouco mais. Caso você queira forrar com papel contact transparente, também é uma boa ideia. Faça isso por todos os lados da caixa, ó. Bom, pessoal, essa é a tampa da caixa, ó. Eu fui olhando pela internet, então eu vou deixar o molde lá no blog. O primeiro link que vai estar aqui no box de informação é do blog. E vocês entram lá e vai ter o molde. Aí é só a gente colar essas abinhas, ó. Todas elas. E... Tira! Aqui está a caixa com a tampa. Olha, ficou assim. Eu amei o resultado. Por dentro eu não forrei. E agora é só colocar suas recordações. Eu coloquei as fotos nesses saquinhos pra não estragar. Tem esse álbum aqui. Eu quero comprar álbuns padrões, sabe? Padrão. Todos iguais. Bom, é isso, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei pra mim. Se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo em primeira mão. Sigam o meu Instagram, Snapchat e todas as outras redes sociais que vão estar todas aqui no box de informação. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!